Aqui é a entrada da minha casa, tá? Aí você vai entrar, aí você tem essa entrada da papapá do carro e essa daqui, tá? Aí essa aqui é umas plantas antes que minha avó... um monte de planta aí você entra ali, né? Aí... Ai gente, pera que eu acabei de pegar um copão de leite Aí você... tem essa entrada aqui, né? Tirando o carro Aqui, meu avô tá fazendo essa carretinha aqui Tem as bagunças do meu avô E vindo pra lá Gente, lembrando Não tinha, quando a gente pegou essa casa, não tinha aquela parede lá, não Essa parede que não tinha na vida Aí a gente que fez Eu vou explicar pra vocês Aí tem essas bagunças aqui Aí saindo, né? Tem aqui onde nós foi Aqui é a bagunça e lá o portão Aí a gente vai vir assim E ali é a porta da sala, tá na casa Então a gente vê assim Aí tem aqui, né? O manau E também aumentou aqui, ó Porque essa pilastra aqui, ó Ela ia até aqui, ó Até aqui, ó Aí pega esse buraco aqui pra colocar Aí você vai andando Andando, 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 andando Andando, andando, andando Mas não se você vai vir da casa Já deixa o like Se inscreve no canal E aperte o sininho da notificação Se você perdeu algum vídeo Faça a maratona aí pra me ajudar, beleza? E não se esquece de deixar o like Eu tô vendo que vocês estão só Olhando o vídeo Nem deixando o like, por favor, gente Eu vou parar com o canal, hein? Aí você vindo pra cá Tem o banco, né? O castelo do banco aqui É a área, gente É a área toda aqui, ó Só que ali é a... Aqui é a copa E aqui é a cozinha Então vamos pra copa A gente ama de cozinha também Aí tem aqui Eu vou explicar a situação Não tinha essa mesa Então, Pé Tinha uma... Essa mesa aqui, ó Tava aqui dentro E essa mesa aqui nem existia Essa geladeira Que a minha fotinha Ela ficava lá E onde tava a geladeira Ficava isso aqui E o fogão Então, toda vez que a gente abria Alguma coisa, ó Ó Esbarrava, sabe? E era muito chato Aí trocaram de lugar Com aquela mesa ali E é isso, cara Ai, cara A gente tava aqui, né? Aí você tem a... Então, aí você tem esse quarto Esse quarto Esse corredor que tem uma entrada pra cá Esse que tem lá na frente pra cá E a sala lá na lá Então a gente vai... Esse é o meu quarto São preparados para a bagunça de Ana Laura? Vambora Tcharam Gente, eu não vou mostrar muito Porque... Depois eu vou ter um tour Só pelo meu quarto, olha Como você vai... E é isso Esse é o meu quarto, ó Como você vai no meu quarto, é Caminho... Caminho... Um, dois, três Vira É o quarto de hóspede Olha, temos duas camas Sapateira Violões Violões E essa caixa que a gente guarda Coberta, travesseiro Que nós estamos parando pelo outro Aí saindo daqui Temos o banheiro Onde eu botei ontem Ó Tá lá, meu? Tem lá O banheiro Simplesinho Oi Tudo bem? Como tá? Oi Eu tô bem Já deixa o like Seu canal E a parte de cima Não é a descrição Se você tá pegando um vídeo Faça maratona, hein Sai no banheiro A gente vai ter uns quartos E vamos pra cá Tem o quarto da minha avó Da minha avó E saindo o quarto da minha avó Tem a sala Agora eu vou explicar A cozinha de lá, hein A cozinha de lá Não existia Era área gigante Era área Não existia Não existia Aí minha avó fez esse negocinho aqui E veio essa cozinha pequenininha Onde a gente Minha avó cozinha A gente cozinha E aqui Esse negócio aqui não existia, gente Isso aqui era um morro de terra Barro, barro, barro E nem esse banheiro ali Existe Que ele era um segundo banheiro Aí temos aqui A segunda Esse aqui eu acho que é uma varanda, né, gente Ó, temos a área Nossa, esse tipo É muito bom de câmera Temos a área E temos aqui E temos ali a nossa cachorrinha Aqui temos o banheiro Onde ficou uma falha E saindo do banheiro A gente tem um negócio do meu avô Que eu vou mostrar Então aqui temos a escada O nosso cachorro Um, dois, três E aqui temos a bagunça do meu avô Onde o meu avô Construiu alguma coisa Tipo, não tem uma coisa específica Que o meu avô tenha Ah, olha aqui Isso aqui é uma churrascada O meu avô que fez Olha O meu avô que fez Aí que você gosta Ficar de água assim, ó A gente não sei Mas aqui as bagunças do meu avô Ó Muita bagunça Muita bagunça mesmo E é isso Eu já faço vizinho Não, eu já faço vizinho Ui Então, gente Foi esse o vídeo Isso é assim Incendindo um pouco A minha casa Tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau